Comprinhas do terceiro mês no ar! Gente, vai fazer 4 meses que eu estou no intercâmbio e eu não estou nem acreditando Voou o tempo, de verdade Não vou ficar enrolando porque senão vai demorar muito esse vídeo Mas o meu look do dia hoje tá especial Estou de pijama E calma, aqui tem um detalhe super importante Que é o pijama do Bobbi Muito lindo, né? Vou logo dizendo que eu fui super controlada esse mês Na verdade, assim, não tem nenhum produto de maquiagem nesse vídeo Faz-me, tem produto de beleza? Tem produto de beleza Mas maquiagem eu dei uma diminuída aí nos gastos Investi em coisas que eu realmente precisava Senão assim, eu fui comprando muita maquiagem e eu tava passando frio, entendeu? Porque aqui já tá a 2 graus, gente Inclusive esse pijama aqui está sendo assim o meu melhor amigo E eu tentei investir ao máximo em coisas que eu realmente vou usar Realmente vou precisar E é isso, tem muita coisa legal, tem muita coisa fofa Espero muito que vocês gostem desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Porque todos os meses tem vídeo de comprinhas aqui no canal E também ative as notificações Porque quando sair os vídeos de comprinhas Você já vai tá aí, já vê Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Se você gosta de vídeos de comprinhas Que eu faço mais e mais e mais vezes aqui no canal E também me segue lá nas redes sociais Que eu sempre mostro pra vocês quando eu tô fazendo comprinhas Peço o pingão Enfim, vamos começar Vou comprar essa água micelar aqui da Garnier A Garnier ela não tem no Brasil em coisas assim de cuidado com a pele Mas é que ela é super forte E aí tem máscara de hidratação pro rosto Tem água micelar Tem ensino demaquilante Aí tem algumas coisas mais de beleza Eu comprei de novo esse kit aqui que eu falei pra vocês Que eu tinha comprado Que tava na promoção E aí eu achei ele na promoção de novo Resolvi comprar de novo É o meu sabonete de rosto que eu tenho usado Principalmente agora no inverno Porque ele não agride tanto É realmente pra peles sensíveis Eu gosto bastante Já gravei um vídeo aqui mostrando pra vocês Minha rotina de cuidados com a pele Também vários outros de pele Eu deixo aqui nos créditos pra vocês verem Esse aqui é o Cleanance da Avene E o Cleanance Expert Esse aqui eu uso pra limpar Esse aqui eu uso durante o dia a dia Pra deixar a pele um pouquinho mais mate Sabe? É muito legal E assim, nesse kit ó Pra vocês prestaram atenção Tá escrito aqui Menos 10 euros Então eu acho que aqui era 14 Aqui era 14 E aí os juntos Faz a conta aí que eu sou de humanas Comprei essa água aqui Micelar da Avene E eu tinha comprado Mostrei pra vocês Acho que no primeiro vídeo de comprinhas Uma que era pequenininha Que é ótimo pra colocar na bolsa Mas tenho usado muito água termal Gente Então eu resolvi comprar logo A de 300ml Eu acho que são 300ml E ela custou 10 euros e 30 centimos Algo assim, sabe? Foi super baratinha Se você converter, né? Aí no Brasil eu acho que ela custa Tipo uns 80 Quase 80 reais, né? E aí eu confesso Que eu uso água termal Assim Numa proporção bem menor Que aqui Aqui eu tipo Tô um banho de água termal Entendeu? Mentira Não tanto Não temos tanto para isso Comprei um kit Maravilhoso Cada um desses Shampoo e condicionador Aqui da John Friday Tava saindo por mais ou menos Uns 7 euros Então os dois custavam 14 euros E aí eu fui nascer Forrar E tinha um kit Que no caso Minha mãe se desfez Eu não sei se vocês Também tem a mãe assim Mas a minha mãe Ela se desfaz De todas as caixas Todos os sacos Então pra eu gravar Vídeo de comprimento Ficou um pouco difícil, sabe? Eu não consigo mostrar Muita embalagem pra vocês Do produto Minha mãe já jogou fora Ou escondeu Tem esses dois lados Minha mãe esconde as coisas Continuando E aí tipo Meio que vinha Essa máscara aqui De graça, sabe? Se você for parar Pra pensar Que o conjunto Saiu 15 euros E esses dois juntos Aqui também eram 15 euros Isso aqui saiu Basicamente de graça E ela é super cheirosa Ela tem o mesmo cheiro Do shampoo e condicionador Então eu espero Que funcione Isso aqui vem dizendo Que é Miraculous Recovery Mas é diferente Porque esse aqui É o Flawlessly Straight Que é pra tipo Deixar o cabelo mais liso Esse aqui é pra recuperar o cabelo E aqui Olha que coisa mais fofa As embalagens, gente Eu mostrei pra vocês No vídeo De comprinhas Comprando junto comigo E eu comprei essa bolsa Aqui na promoção E eu contei a história dela Pra vocês Ela tava Por 22 E aí na Black Friday Eu consegui ela por 11,50 Tipo 50% de desconto real E eu tava apaixonada Por essa bolsa Não tava achando ela Lugar nenhum Achei na Black Friday Coisa maravilhosa Sério Tipo Eu fiquei surtada Ela é muito bonita Ela tem uns detalhes aqui Que é meio laranja Tá vendo? Ela é super legal Porque aqui dentro Ela tem um espaço Meio que pra colocar cartão Sabe? Então você não precisa Ficar andando com cartão O espaço assim Não é enorme É realmente Uma bolsinha assim Pra você sair E ela é pequenininha E o preto dela Também era lindo Porque aqui Essa fivela Era dourada do preto Então maravilhoso Quase que Me tentei Mas eu tenho tanta roupa preta E eu só uso preto Porque eu falei assim Ah, vou dar um toquinho De cor na minha vida Eu acho que foi a primeira comprinha Do mês Foi essa blusa aqui Na Estrada de Vários Se não me engano Ela saiu por 12 ou 13 Ou 14 euros Ou alguma coisa assim Ela é uma blusinha De gola alta E não é nem tão grossa Nem tão fina E o que eu mais gostei É que a gola alta Não é muito Tipo Super apertada Sabe? Eu não gosto Quando a blusa É muito apertada Aqui no pescoço Que me dá uma agonia Parece que eu tô Meio que sendo enforcada Não sei Eu não consigo ficar Ai, gente Eu não aguentei Eu precisei comprar Esse aqui também É da Parco A Olha que coisa Mais maravilhosa Esse lenço Ele é basicamente Dessas três cores Meio vermelhinho Um... Cor de burro como foge Eu chamo dessa cor Se você não chamar E esse aqui É um cor de burro Quando foge Mais fugido Mas assim Eu amei muito Acho que é tipo Super a cara do inverno As três cores E ele é muito Muito, muito quentinho Tipo, vocês não tem noção Ele é muito grosso E ele custou 18 euros Na Etinem Eu acho que eu fiz a compra Assim, mas... A mais cara não Mas uma das compras mais caras Ela custou 40 euros Mas, sério Eu fiquei apaixonada Nessa blusa Ela é muito linda E ela é muito gostosa Olha isso Sério É muito lindo Ela tem um tecido Que é muito gostoso Por dentro E... Eu amei Temos Bresca Bresca é uma loja Que eu adoro Esse casaco aqui É muito lindo E olha a pessoa Evoluindo, né? Comprei várias coisas Brancas nesse vídeo, gente E ele é um casaco Meio que tipo Como se fosse um pelinho também Só que o que o dali Era uma blusa E era realmente branco Isso aqui é beige E é um cardigão Então assim Não tem muita a ver Só mais ou menos Porque é pelinho E não é preto Achei ele super estiloso Eu tô louca pra usar Tô louca tipo Já fazendo vários looks Na cabeça, sabe? O único ruim É que ele não tem como fechar É realmente um cardigão Então tem que botar Bastante coisas por dentro Pra poder ficar quentinha E essa calça de couro Maravilhosa Da Bresca também Olha que linda Eu tava louca Numa calça de couro Só que Sinceridades aqui pra vocês A calça de couro Ela marca muito Tipo Marca muito aqui Então Eu precisava de o que? De uma calça de couro Que não fosse muito legging E essa aqui Ela tem tipo uns pelinhos por dentro Um tecido mais grosso Sabe? Ela custou 18 euros E eu não falei quanto é que foi o outro Custou 35 euros Esse aqui E eu amei muito também Temos também Zara E aí eu comprei também Essa calça aqui Na Zara Ela tem um fechinho Aqui na frente E aqui gente Fica a dica Aí pra vocês Pra começarem a usar Começarem a procurar Tá muito na moda Essas calças Com essas listras Aqui do lado Seja calça Que é mais Tipo Mamie Jeans Sabe? Em corte reto Ou calça skinny Então procurei E também fica super bonito Eu acho que fica super estiloso E essa aqui Eu ainda não experimentei Não sei se vai caber Mas é M Então acho que vai caber E essa aqui Ela custou 20 euros E uma coisa Que eu comprei Temos que ter um acessório Né? No vídeo passado A gente tinha Óculos E gorro Mas esse A gente tem o que? Só o gorro Nossa Tô parecendo um bandido Eu não sou fã de gorro Inclusive eu acho que eu não estou tão bonita agora Mas assim Eu tô passando tanto frio pra ir pra faculdade E tanto frio na cabeça Que eu precisei comprar esse gorro Ele tem um negocinho aqui assim ó E aí eu achei que isso dá uma diminuída Porque eu não gosto muito de gorro assim não Eu sei que tem muita gente aí que me acompanha Que ama coisa de papelaria Então eu resolvi trazer aqui também pra mostrar pra vocês Comprei esse planner aqui na Stradivarius E eu tava muito louca nesse planner Só que ele tava mais ou menos 10 euros Aí eu fiquei adiando, adiando Acabei que na Black Friday eu paguei 7 euros e pouco nele Ai gente, o sol tá muito oscilando Então se o vídeo ficar com uma cor muito diferente Pra lá e pra cá Não é culpa minha É culpa do sol E aí eu levo junto comigo sempre O tamanho é muito bom E ele é de pelinho também Vocês tão vendo que eu tô louca do pelinho, né? Deu uma assustada nas cores de pelinho Resolvi comprar tudo que tinha pelinho Comprei na Tigger Esse caderno aqui Super bonito Desde a primeira vez que eu tinha batido o olho nele Eu tinha amado Gente, eu sou a louca das coisas de papelaria Tipo, eu amo Eu quero ficar comprando tudo Se bobear, eu compro mais coisas de papelaria do que roupa Mas esse caderninho custou 2 euros E olha o tamanho disso É tipo, muito grande Muito, ó Muito grande E aí eu comprei várias canetas coloridas Para colorir o meu caderno E o meu planner novo Eu paguei 95 centimos Em cada uma dessas canetinhas E aí eu Toda vez que eu vou agora na papelaria Perto da minha faculdade Eu compro uma canetinha E aí, gente A compra mais cara do mês Foi essa aqui Que também é muito linda Muito maravilhosa Tcharam Comprei uma mala de mão Que ela é rosa gold Rosa gold, tá certo? Acho que tá, né? Enfim, ela é rosa Eu tava louca para uma mala de mão que fosse 360 Porque eu não sou uma pessoa que tem muita força Porque eu não sou uma pessoa que sou muito fit Então, para eu carregar a mala Assim, carrego Mas 360 ajuda, né? E aí eu comprei essa mala aqui Numa loja que se chama Paco Martinez Achei ela um pouco pequena Mas é a capacidade máxima das companhias aéreas Em questão de mala de mão Achei ela super bonita E ela parece bem resistente E ela custou 60 euros Achei o preço bem bom Porque ela parece uma mala, tipo Durinha, sabe? Boa E é isso Vamos fazer vários aerolux Aquelas que viajam muito E eu já ia esquecendo Na Primark Que eu comprei esse pijama lindo e maravilhoso Que, gente, sério Eu tô muito apaixonada por ele Tipo, eu nem gostava muito do Bambi Mas eu amei pijama Sinceridade, não é mesmo? Ele custou 14 euros na Primark E eu indico muito A você que vem aqui pela Europa Comprar pijamas na Primark Porque a qualidade é boa E também é super quentinho Não tem só desses assim Esse aqui é como se fosse um moletomzinho Mas tem como se fosse pijama normal E também é, tipo, baby doll Essas coisas assim Que dá pra gente usar aí no Brasil E que a gente não vai morrer de calor Se usar no Brasil, não é mesmo? Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham gostado de acompanhar aqui as minhas comprinhas Se vocês quiserem ver todas essas coisinhas aqui em prática Não esquece de me seguir lá no Instagram Deixe seu like pra mim nesse vídeo Se você gosta de vídeos de comprinhas Porque eu amo gravar vídeos de comprinhas Tem sido os meus vídeos favoritos aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá